Eu não sou uma pessoa que pode chegar e falar das causas e dos assuntos. Mas eu sou uma pessoa que tem sentimentos. E da onde a gente vem, a gente sabe o que é desigualdade, a gente sabe o que é preconceito. A gente vem de uma favela, entre tantos milhões de favelas pelo mundo. E eu acho que a mágica tá nesse encontro. Promover o encontro com esses povos é o ponto-chave do mundo. Porque, na verdade, quando a gente está, estamos todos juntos, e se existe mal, esse mal é diluído, entende? E a ferramenta é o seu olho. A ferramenta é o seu gesto. A ferramenta é como você é com o mundo. Independente de encontro ou não. Nós temos nossas crenças, nossos dogmas, nós temos o nosso ego, nós temos a nossa vaidade, a nossa folga. Então, nós, enquanto raça humana, esse nosso pedaço aqui está devendo muito. Temos muito para aprender com os originais. O importante não é ganhar, e sim celebrar. 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 O importante não é ganhar, e sim celebrar.